O filho, o seu filho está com muito maconheira. Ai mãe, é açúcar, cara, você sabe. Açúcar só como maconhar. Claro que não, mãe. Para de ser boba, cara. Mas ele tem 80 anos, lembra? Mas que não tira, vó. Vó, você tem Alzheimer, você sabe. Quer dizer, mãe, mãe, você tem Alzheimer, cara, você sabe. Que Alzheimer, minha filha. Você precisa, você precisa sim, cara. Você precisa entender que você tem isso, cara. Mas mãe, fica calma, o meu filho não tem nada. Eu criei ele direitinho, eu bato nele todo dia. Ele apanha 30 vezes todo dia. Não, não. A minha maconha não. Cada vez que ele come doce, ele apanha. Ele apanha, apanha. Você fez. Foi mal, foi mal. Tá tudo bem? Tá tudo bem, Vitória? Tá tudo bem?